Quem exige a tua vida na previsão e te coroa de benignidade, de misericórdia. Quem enche a tua boca de bênçãos, dê sorte que a tua mocidade se renova com a água. Amém? Usa-me, Senhor, usa-me como um amor que brilha a noite e coroa de fogos e te coroa de benignidade, de misericórdia. Amém? 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 O que é isso? 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 O que é isso?